Fala, povo rico! Tranquilo, sejam muito bem-vindos ao PTJ, sou o professor e hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez sobre a Ribos e hoje a respeito do novo programa de bonificação que existe em hold da sua moeda. Então, sem mais delongas, bora entender comigo. Pessoal, eu vou, assim, bater mais uma vez nessa tecla algo que eu já comentei aqui no meu canal. Durante os anos, eu vou falar anos, porque desde 2019 e 2020 que eu já venho trabalhando com NFTs, já venho trabalhando com Play to Earn, já venho trabalhando com DEX, com DeFi e hoje o meu foco principal é Web 3.0, falar mais a respeito de tokenização, falar mais a respeito de segurança dentro de todos esses recursos que a blockchain nos permite e hoje focado mais no metaverso, que é algo que eu amo demais, assim. E um dos projetos que eu mais comentei, não somente aqui no YouTube, mas Instagram, Twitch, foi a Ribos. A Ribos eu conheci em um evento físico, tá? Foi no BitSampa. Reencontrei a Ribos no evento do Rio Crypto Day e, cara, pensa numa galera, assim, extraordinária. Porque é o seguinte, pessoal, esse projeto, ele é uma tokenização da rede imobiliária, né? Então você abre uma chave que até então não existia antes, né? Trazer o Web 3.0, contratos inteligentes, para a questão imobiliária, que a gente sabe que movimenta aí bilhões por ano. E é uma galera que tem empresa, CNPJ, todas as pessoas que existem, né? Que estão aí, não somente mostrando a sua cara num projeto, mas em todos os eventos, patrocinando eventos. Já venderam, eu não vou lembrar o número exato, mas uma quantidade absurda de tokens, né? Nas suas pré-vendas, que já foram passando fase a fase. Nesse momento ela tá, acho que é R$2,00 ou R$2,50, eu vou até olhar aqui. Então, assim, um projeto sério, realmente de uma galera que não tá aqui pra brincar. E o que mais impressiona não é somente a questão da seriedade de quem está fazendo o projeto, que é a empresa Ribos. Mas eu estou dizendo a seriedade dos investidores. Nós estamos falando aqui de grandes empresários, de pessoas que realmente querem ter a valorização com o token. Não somente alavancado, naquele sentido tipo lançou, vendi, mas em hold, tá? Em você segurar, em literalmente você confiar em que o projeto vai dar certo e você holdar. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela expressão, né? Poxa, uma moeda que valia R$1,00, R$2,00 hoje vale tanto, né? Valorizou 300 mil vezes. Poxa, aí você fica pensando, cara, por que eu não investi próprio Bitcoin, né? Por que eu não investi no Ethereum, por que eu não investi em moedas lá atrás, no comecinho? Então, essa é uma ótima oportunidade de você investir em algo extremamente sério, que pode ter realmente uma ultravalorização com o passar do tempo. Nós estamos falando aqui que cada token hoje está valendo média de R$2,00 a R$2,50. Eu não estou falando nem dólares. Então, é algo assim que pode valorizar absurdamente, tá? Então, essa é uma oportunidade bacana, que é o novo programa de bonificação, que eu quero mostrar para vocês como que ele funciona. Eu vou participar desse plano de bonificação, eu vou mostrar para vocês como você participa. Eu que tenho mais de mil moedas, é importante isso, tá? Para você poder participar desse programa, você tem que ter mais de mil moedas para poder fazer o holding de 6 e 12 meses, e é isso que eu quero mostrar. Se você não conhece mais a respeito da Ribos, do que é o site, o projeto em si, eu já fiz um vídeo completo explicando tudo, inclusive o white paper. É só clicar aí no cardzinho, no izinho que está aqui em cima, para você poder conhecer a Ribos. E também fica ligado lá no meu Instagram, que eu sempre venho trazendo tudo que sai a respeito da Ribos. Já perdi a conta de quantidade de stories que eu já fiz da Ribos, e eu vou estar fazendo reels também. E também abre o olho que está chegando o lançamento, tá, rapaziada? Então, poxa, está afim, curtiu o projeto, os caras fazem live toda hora. Então sigam eles lá também no Instagram, no Telegram, tem canal, tem tudo, tem tudo na internet para vocês, tudo aqui na descrição. Então, fiquem cientes de tudo que está acontecendo. Ainda existe a chance de você participar da compra de pré-venda do token e também do plano de programa de planificação, que depois já era, tá? Lembrando que todo e qualquer investimento, óbvio que isso que eu estou falando aqui é um investimento. Você vai investir tua grana em um projeto. Então você tem que ter a consciência que nada é seguro, ainda mais, óbvio, nesse mercado que estamos vivendo, tá? Então você tem que colocar também a sua conta em risco e, inclusive, ter gestão de risco na sua parte financeira. Coloque lá uma porcentagem que seja viável para você, não faça loucuras, tá? Porque, óbvio, que se valorizar, meu, maravilhoso. Mas também pode acontecer que, com o passar do tempo, desvalorize. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho difícil, tá? Ainda mais com um projeto tão sério quanto esse, de tantas empresas e empresários envolvidos, né? Mas a gente não dá para saber, ainda mais no mercado de criptomoedas, tá? E aqui envolve volatilidade gigantesca. Então, quero mostrar para vocês como vai funcionar esse plano de bonificação. É um plano novo, tá, pessoal? Aqui está mostrando a quantidade de RIB que eu tenho. Eu estou com 1.021 RIB. Inclusive, se você for comprar, use o meu link de referência, por favor, que dessa forma você vai estar me ajudando bastante, tá bom? Ele está na minha descrição, é só clicar e utilizar. E aqui você pode, no próprio site, né? Você pode fazer a sua conta, login, tudo bonitinho. Gente, faça o login à senha. E quando você for retirar os seus tokens, pelo amor de Deus, não vai me colocar em uma metamask que você está linkada com outros projetos. Faça uma metamask, se você não tem um local mais seguro, faça uma metamask exclusiva para recebimento de tokens e não ter ligações com os sites. Porque dessa forma você pode ser escamado, o pessoal pode usar a sua metamask, você pode ser roubado e perder tudo. Bom, rapaziada, então bora lá ver como que funciona o sistema, o programa de bonificação da RIBUS. Eles disponibilizaram esse sistema aqui justamente para tentar manter o preço da RIBUS, principalmente após o seu lançamento, e dar uma segurança maior para quem gosta de rodar a respeito do projeto. Principalmente porque é um utility token, então acredito que com o passar do tempo, ele ganha em valor de mercado. Nesse momento ele está com valor de R$2 a cada RIB, né? A gente sabe que tem um poder aí tranquilamente de valorização com o mercado. Então eles disponibilizaram dois planos de staking de bonificação, uma de seis meses e outra de 12 meses. O de seis meses, pessoal, assim que você colocar a quantidade, então vamos supor que você colocou mil tokens, que é o mínimo que você tem que ter. Lembrando que para você entrar no plano de bonificação, nesse sistema aqui, você precisa ter pelo menos mil RIB na sua carteira, tá? Menos de mil, você não consegue entrar no sistema de bonificação. Seis meses. Colocou lá, ele vai ficar bloqueado durante seis meses, vai ser liberado somente no dia 1 de 1 de 2023, né? Então você vai aderir ao programa no dia 1 de 7, e você vai estar ganhando 15% a mais em RIB, né? Então você vai pegar o valor total que você colocou e 15% você vai estar ganhando, tá? Lembrando que esses 15% vão ser pagos aí mensalmente para você. Não que você vá ganhar 15% todo mês, mas o total de 15% você vai recebendo as bonificações mensalmente. Agora, temos também aqui a bonificação de 12 meses. Essa é realmente de muito tempo, né? Um ano com os tokens bloqueados, você vai poder só lá no dia 1 de 7 de 2023, poder estar retirando seus tokens para poder vender, utilizar. Esse é um estilo de bonificação para aqueles que realmente acreditam no projeto a mais, a longo prazo aí, que é um ano. Então, né? Tem... Vê o que é o melhor para você. Eu acho que seria interessante você tentar pensar assim, Ah, calma lá. Eu tenho um valor bacana, estou aqui com bastante RIB. Vou colocar um pouco em 6 meses, um pouco em 12, vou deixar um pouco comigo também. Chama muita atenção, porque nós estamos falando aqui de 40%. Então, 40% do valor que você colocou, você vai receber em RIB após um ano. Então, é interessante, é bacana, tá? É bastante tempo, é um ano bloqueado, mas o valor de retorno é quase metade do que você colocou. Então, vale a pena, é bem interessante, bacana. Estou pensando aqui em qual bonificação eu vou aderir. Então, fica aí a dica para vocês. Então, para você poder participar, você tem que clicar aqui em participar, tá? Então, você vai colocar a quantidade que você vai querer colocar ali, aceito aqui. Você vai colocar a quantidade que você tem, tá? E vai participar e show de bola. Pessoal, lembrando que isso que eles fizeram, tá? Já estava no plano deles, eles já tinham um plano de liberar esse sistema, mas eles trouxeram esses benefícios, acho que há uma ou duas semanas, literalmente para contribuir ainda mais para as compras da pré-venda. Então, se a gente olhar aqui na Lautepad, nesse momento, ainda na fase atual, R$2,00, pessoal. Eu acho que esse valor é muito baixo, muito. Porque tudo que nós trabalhamos aqui na blockchain, a gente trabalha com dólar, né? Então, R$2,00, um token da Ribos, eu acho realmente muito barato, tá? Lembrando que o lançamento oficial que está chegando agora, em julho, acredito que em julho vai ter o lançamento oficial, a R$2,50. Então, só no lançamento você já vai ter ganho aí, né? Quem comprou lá atrás a R$1,50, acho que até R$1,00, se eu não me engano, quando ele foi lançado, meu, vai ter muitos benefícios, tá? Porque vai ser lançado a R$2,50. Mas eu acredito que esse valor, gente, é... Assim, a Ribos tem capacidade tranquilamente chegar a um dólar fácil, tá? Eu falo isso porque eu já participei de muitos projetos há mais de dois anos aí na loucura. E, cara, por tudo aquilo que eu conheço da Ribos, pode chegar a um dólar, sim. Mas lógico que não dá pra saber. A gente tem que esperar, a gente tem que ir com calma, tá? Tem que tentar entender o que vai acontecer. O mercado é volátil e não dá... Como também pode ir para muito mais que um dólar ou menos, então não dá pra saber. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É uma bela de uma oportunidade. O link tá na descrição. Fica à vontade pra comentar. Meu, assim, ó, a Ribos é minha parceira oficial aqui no canal. Eu curto muito essa galera. E tudo que eu puder trazer de conteúdo pra vocês aqui no YouTube e lá no Instagram, eu vou fazer e eu vou trazer todas as informações necessárias. Lançamento, tudo bonitinho, pra gente poder arrebentar todo mundo junto nesse projeto. Um forte abraço. Tudo de bom pra vocês. Se cuida, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.